Olá pessoal, eu tô gravando um vídeo, você tá vendo essa música aí? É uma música que o Léo fez aqui pra nós. Dá pra você botar coisa, mano. Aí, Léo, tem algum amigo que eu tenho no Mário? Não. Vai chamar ele pra ajudar com nós, mano. Só tá nós três. O que é que é essa, Léo? Preciso de taxa, tá trazendo taxa? Não tô de surpresa. Eu tô procurando de arranjo. Tira a música pra gente conversar. Tira a música pra gente conversar. Tira a música pra gente conversar. Quem é que é isso? É, Léo. Ele é... Claro. Ô, Léo. 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 Eu vou ficar com o R7 de estômago mais terça. Eu não pensei aí. Porque eu peguei... A gente pegou emprestado. Que não é meu? Pegava emprestado Quê? Se fosse aqui em casa, tem um monte de recente Você tem um monte? Sim, eu tenho recente Você mora na onde? Como? Você mora na onde? Eu moro no Rio Grande do Sul Puta que pariu Eu moro em São Paulo Tinha que viajar Pra se encontrar, pra dar um SZ Quem é que? Quem é que? É um amigo dele É seu amigo, se possível? Ele tá no nosso grupo? Sim Nós estamos gravando um vídeo aqui Suave Ah, eu quero Faz tempo! Vou postar três vídeos, Léo, e depois eu volto a gravar, tá? Minha voz é meio de criancinha, não é? Achei muita lava. Muita lava. Muita lava. Não, se vai me detonar. Não, eu uso madeira. É, mano, que inteligente! O cara vai pôr madeira pra tampar a lava, tá ligado? Vai durar pra uns 10 segundos isso daqui. Vamos, vamos, madeira! A madeira tá segurando a lava. Quando ela segurar, eu tô bem. Deixa eu pôr aqui. Por enquanto, né? Por enquanto! Sim? Pera, mano, deixa eu ver. Ela não fica pra sempre, depois ela... Olha, eu tô estendindo aí, mano. Eu não achei diamante até agora. Eu não entendo, você fez se falar de uma maneira porra. Quem é eu? Quem é você não entende, Léo? Não, ele tá imitando aquele cara que fala... Não, não. Você é muito burro, cara. Você lembra? É. Tá batendo uma. Ele tá batendo uma! Opa, esqueci, eu tô gravando. Pode falar isso. Para de chupar choque, mano. Se eu tiver um episódio aqui, vou pôr... Vou pôr... É, pra maior de 18. Leve seu cu. Gostosinho. Uau! Que morte é zica, mano. Morre aqui, morre aqui, morre aqui. Pode me pegar seus zitos. Morre pra cá, senão eu tô sozinha. Salva eu, salva eu, não. Fora, cara! Fora, cara! Por que você tá me batendo, trouxa? O cara tá sempre com um... Com um pouco aqui, tá, mano? Você tinha diamante, por que você não avisou? Eu tinha diamante? Mano, eu avisei e não pega, por favor. Nós vamos guardar lá em cima. Nós vai dividir. Tá, Léo. Ô, é o diva do meu, né? Ô, dorme na cama, você fica nascendo aqui, pô. Ô, cara, eu tô... Eu tô procurando meus divas. Toma isso daqui, os itens. Toma os itens. Toma os itens. Ô, parabéns. Ô, meu Deus, me deixaram com uma vasilha. Tá aqui, ele tá levando. Ele tá levando. Mais uma pá. Ô, olha aqui, mano. O quê? Eu quero que vocês fiquem sem panada, porque eu vou almoçar. Daí já volto. Tá. Sai do jogo. Eu tô dando os itens aqui. Pega aqui em cima. Ele saiu, ele saiu. Ele saiu, pessoal. Não, ele ainda não saiu do... Eu sei que é a pessoa. Ah, é vírus? Nem sei que não fez de ouro. Ah, ele deve ser vírus. Quem tá quebrando o chão aqui? Ah, ele tá mostrando um bilhão, como que é um bilhão de dinheiro. Não! Matou, matou, matou. Vai, cara. É que tu pôs nome aí, sai. Eu vou tirar aí, pois, intervista. Tchau, grabe, não. Tchau, grabe. Fala. Sai, sabe? Ah, não. Tipo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o seu dente que eu vou sair daqui. Vai sair do seu outro. Calma aí. Deixa eu terminar a cama e ver se eu preciso de mais quatro minutos. Vou pegar a madeira manigrada. Vamos dormir? Daqui a pouco eu vou dormir. Daqui a pouco eu vou dormir. Bruno no meio. Acabou? Já não. Ah, mesmo, tem um Léo. Deitado de idiota. Tem o original? Tá muito lento, né, Jota? É, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo. Tá muito lento, tá 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 lento. Vou até acabar o vídeo, mas eu sei se não sei. Pessoal, vou acabar o vídeo aqui. Pessoal, vou acabar o vídeo aqui.